Gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Agora a gente vai ter vídeo quase que todo dia. Mentira, só quando eu tiver de folga. Hoje é sábado, tô eu aqui, a minha sogra também tá aqui me ajudando. Gente, ó, tá acabando comigo esse ruacutã. Já começamos o diário de reforma. Por quê? Porque a gente vai ter que tirar esse papel de parede horroroso. Meio que beijinho com umas... Vocês entenderam, né? Não é meu estilo, não. Enfim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, clica aqui nesse botão vermelho aí, ó, pra se inscrever. Dá aquele like se você gosta desse assunto, se você gosta do vídeo, se você gosta da pretinha aqui, entendeu, né? E bora lá pra mais um vídeo do canal. Esse aqui é o meu quarto, é o quarto master. Aí que é o banheiro com o closet. Também botaram papel de parede no banheiro, gente. E aí eu fui fazer um teste, né, porque eu sou dessas. É pra tirar o papel de parede sem nada. E resolvi colocar o meu index do produto que eu uso pra limpar a casa. E tá saindo melhor. O que que eu fiz? Eu molhei essa parede toda com o index, já até acabou. Vou ter que ir lá comprar mais. E já tirei ali uma parte ali. Minha sogra tirou daqui, ó, essa daqui. Bora lá. Partiu pra mais um vídeo? Vamos deixar essa casa linda. Ai. 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 Ai, gente. Ai gente, isso aqui não trabalha, quero ver papel de parede na minha frente, mas eu acabei de começar, não é legal aqui ficar de 4 é para o YouTube, não é legal não. É legal, não é legal, não é legal. Ok. Vamos lá. Uhul! Olha a minha vida! Tô toda horrorosa, gente. Cara, tá difícil aqui ir pra pós-parejo, mochão. Meu marido tá aqui na sala. Tá tirando aquela... Aqueles móveis de cima. Eu ia deixar, mas o que acontece? Como o teto daqui não é muito alto, e a gente é um casal alto, né? Ele tem quase dois metros, tem um metro e setenta. Isso aqui, quando eu tô cozinhando, fica na minha visão. Ou seja, eu não vou conseguir ver a televisão, ou conversar com quem tá aqui na sala, sabe? A gente acabou botando o sofá aqui, porque como a gente vai estar vindo aqui várias vezes, a gente vai ficar cansado, quer sentar. Quando a gente começar a botar o chão, a gente vai ficar movendo esse sofá pra fazer o chão. E ele vai tirar esse negócio do McDonald's. McDonald's stuff, baby. Eu não sei o que é isso. Ah, é! Parece também o símbolo da universidade daqui de Indiana, também é vermelho e branco. Horrível. Vou tentar vender, gente. Tudo que é dos anos setenta, com essa casa dos anos setenta, eu vou tentar vender, porque minha mãe disse que... que isso é caro, essas coisas antigas. Então eu vou tentar vender no marketplace. Com certeza, né? Esse aparador de janela horrível. Minha mãe falou pra deixar. Eu não gosto. Não é meu estilo, entendeu? Eu gosto de rústico, mas o rústico vai ficar pro basement. Essa parte de cima da casa não vai ficar rústica. Essas portas de madeira, eu vou pintar. Papel de parede não é feio, mas... É, eu tenho um outro projeto. É aí, ó. Fiz outro buraco lá. Enfim, vamos ter que trabalhar essa parede, não tem jeito. Papel de parede tá me dando muito trabalho. Bora lá aqui. Eu tô aqui já há mais de uma hora. Muito mais. Tá ficando aonde fica a cola, sabe? Eu tô com aquela espátula que eu limpo por casa, tentando puxar, ó. Fazer isso aqui e puxar a pontinha. Quando você consegue puxar a pontinha, você consegue puxar mais. Ai, tá bem? E eu deixei de molho, hein? Percadinha. Quanto mais você conseguir tirar, melhor que você não vai ter que lixar tanta parede, entendeu? Porque a parede tá boa. Não sei por que que eles botaram... Botaram papel de parede, não. Assim, se fosse uma parede só, mas o quarto inteiro, desnecessário. Ai, eu vou tentar tirar o máximo possível pra não ter que lixar muito a parede. Isso desgasta a parede, ficar lixando muito. Tchau. Já estamos no segundo dia aqui em casa. A gente dormiu aqui pra poder conseguir fazer algumas coisinhas e curtir a casa um pouquinho. Eu deixei de molho esse quarto. Já é o segundo dia, né? Como vocês estão vendo. E aí, deixei de molho esses papéis de parede e agora tô tentando tirar. Não tá fácil, não. O papel de parede é de muito boa qualidade. Então, bem complicadinho. É... Bora lá, né? Não tem jeito. Não tem cão. Caça com o querido gato. Essa gata aqui, ó. Gente, estamos no terceiro dia tentando reformar o quarto. Tentando reformar, não. Tentando tirar o papel de parede. Minha amiga tá aqui me ajudando. Ó, já tiramos essa parede aqui toda. Vocês já tinham visto? Agora eu tô furando essa daqui porque percebemos, não. Foram indicado que se fosse furar e colocar água, a água entra melhor aqui no papel. Entendeu? Então, vou botar a água aqui, eu vou deixar e depois vou pra lá puxar com ela. Bora lá. Esqueci de novo. Mas é isso. Não pode molhar muito. Deixa a caça. Música Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci, gente. Pera aí. O marido tá lá também, no projeto da cozinha. O bonitinho do trabalho veio aqui pra desmontar a ilha, que ele vai aumentar essa ilha. Já tirou aquele negócio horroroso daqui, a gente vai comprar o negócio, né, que fica aqui. Ele quebrou meu fogão, né, o meu cup top, ele quebrou, né, tipo assim, eu elogiei ele no Facebook, né, pra dar uma motivação pra ele continuar os projetos, tem muita coisa que eu preciso dele, que não vai dar pra me fazer sozinho, mas ele foi tirar o bagulho aqui, orgulhoso do jeito que ele é, no dia que o amigo que tava aqui, tipo, o marido da minha amiga tava aqui, ele não quis ajuda. Mas aí inventou de tirar sozinho, o bagulho caiu no meu cup top, e meu cup top tá lá, quebrado. Aí eu chorei, né, chorei porque, tipo assim, né, eu amei meu cup top, ele fez questão de quebrar. Aí, né, ou vamos comprar outro, ou eu vou ver que a marca se troca essa parte de vidro, mas, enfim, vida que segue. Prejuízos acontecem quando vamos remodelar a casa. E aí tá ele aí, trabalhando aí. Eu tô feliz, pelo menos ele tá fazendo, né, tem marido que nem isso faz. Tiramos a nossa pedra aqui, né, que descobrimos que a pedra, ela não é uma pedra, uma pedra completa, tipo assim, ela é dessa finura aqui, vocês podem ver. O granito é só essa finura, e aqui ela é preenchida com madeira, mas a gente futuramente ia trocar mesmo, então, a gente ia trocar pela branca, então, isso daí vai ser provisória mesmo. Foi bom que eu e ele, minha amiga, conseguimos tirar, mas não é totalmente pedra, né? Enfim, surpresas, surpresas de uma casa. Não sei se vocês viram isso aqui no vídeo, não sei se isso aqui pegou, são pilastras horrorosas de tijolinho, que eu não gosto, tem gente que gosta, mas eu não gosto. Elas é estrutural, ou a gente chama o engenheiro pra tirar, ou a gente vai fazer outra parada, que é o que eu vou fazer com a minha criatividade, esses tijolinho só vai sair, e eu vou fazer outra coisa que vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, mas isso aqui é um projeto pra mais pra frente, não agora, porque esse projeto aí vai ficar um pouquinho caro, só um pouquinho, um pouquinho, isso aqui vai deixar de ser sala de jantar, que isso aqui é sala de jantar, e vai ser um escritório, só isso que eu deixo pra vocês. A lareira vai combinar com esses, quer dizer, vai deixar de ser tijolo, vai ser a mesma coisa da lareira, vai fazer match. Bora lá pro quarto, que a gente tem que trabalhar. atrapalhando, apesar que dá pra botar outra. Tá bem. Sujei muito isso aqui. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa antes de mudar? Não vai ali, agora que vai. Não sei, tem tanta coisa pra fazer, porque ele no mínimo... É, você tem que se mudar e fazer duas pontas. Eu queria no mínimo fazer as paredes e o chão antes de se mudar com as coisas pesadas. Quer dizer, as coisas já estão aqui, né, mas tá na garagem, antes de subir, entendeu? Mas acho que não vai dar, não. Trabalhando, fica difícil. vai. Pô, esse negócio com o Indec funciona bem. É, tô te falando, o Indec foi do poder. Caraca. Então, vai tirar sujeira de espelho, vai tirar. vai tirar papel de parede. Eu não tenho o Indec. Ah, não uso, mas... Eu amo o Indec. Não. Estou vendo o valor. Eu lembro, eu limpo, eu compro o galão, né, e aí a gente vai esse fiche aí. Eu limpo até fogão com o Indec. Fogão? É, esse cupidop que é aqui. Eu limpo. Porque, filho, tá brilhando, né? Tá brilhando, né? Então, tu sabe, a indústria de produto de limpeza inventa vários produtos para cada coisa diferente, mas é para deixar a gente escravizado mesmo, gastando dinheiro, porque tem produto aí que serve para a porra toda o pessoal que se prende nesse negócio de marca. Tem que ser um com o banheiro. Tem que ser um com o banheiro, um com a sala, um com a cozinha, um com o porro. Passar olhos de cozinha, exame tudo. Deixa eu ir lá. Eu vou pegar a ferramenta para tirar um negócio de tomada, porque tem dentro da tomada, do negócio da tomada. Eu tirei dali, mas não tinha. Vamos ver se devem essa ferramenta para aqui, que agora não passa uma vez de novo. Deixa eu ver. Se o momento com as ferramentas dele, beleza? É. Você vai fazer que eu estou pegando um tesouro teu, mãe. Vamos esperar secar. Tamo acabando. Aí, já tiramos esse pedaço. Acho que agora entendi o porquê que eles botaram. Eu achei de remendo, sabe, na parede. Eles não quiseram gastar dinheiro com tinta ou fazer bagunça. Porque é carpete, né? Então, imagino que eles não quiseram sujar. É que vocês já tinham visto. Agora, eu estou nessa parede, comecei lá. Entendeu? Comecei a parar de ficar me preocupando com detalhes. Tipo assim, ficou ainda pedacinhos de papel. Tipo assim, que eu estava tirando, então estava demorando muito. Aí, eu vou deixar. Depois, eu venho tirando o excesso. Tipo assim, depois eu venho tirando o excesso e o que não der para tirar é o lixo. Vai ser o jeito, senão eu vou ficar aqui até amanhã para tirar esse papel de parede, né? Dando foco nesses pedacinhos assim. Olha lá em cima. Não tirei ainda. Mas, enfim. Já escureceu, não dá mais para ver o lago. Até dá para ver um pouquinho. Porque tem uma tela aqui, protetora, preta. Aí, de noite, não sei por que eles botaram. Será que é por mosquito? Mas, estranho, porque a casa é toda fechada do lado de fora também. É tanta proteção nessa casa que parece até que vivia criança aqui. Tirei, mas não deu para ver nada. Mesmo jeito. Eu não sei por que eles botaram essa proteção, não, gente. Acho que é para poder abrir o vidro e... Não sei, não. Não faz sentido essa proteção do lado de dentro, não. Juro que eu não entendi essa proteção. Essa tela aqui, sabe? Se vocês souberem por que uma proteção do lado de dentro, vocês me deixam saber que eu não entendi, não. Lá de fora, eu até entendo. Mas, lá de dentro? Não sei, deve ser preguiça de limpar mesmo. Respeito pulando para fora. O americano, o que faz? Você nunca faz nada. Chegou nos Estados Unidos, é por causa do americano. Você se manteve nos Estados Unidos, ah, porque casou com o americano. Ah, você pintou uma parede, ah, porque você casou com o americano. Ah, você conseguiu um trabalho, foi o americano, entendeu? Você aprendeu o inglês, que aprendeu com você. É tudo americano. A mulher nunca dá um mérito de porra nenhuma. Fiquei impressionada. Tem nada, nada. Eu acho que até a minha faculdade os outros dá mérito para o zaco. Vai falando. Até a minha faculdade que eu fiz no Brasil, os outros dá mérito para o zaco. Não dá mérito para mim, não. A minha empresa que eu abri no Brasil, mérito para o zaco. Tudo dá mérito para o zaco. Eu, minha filha, não dá mérito nenhum nessa porra. Sou lixo no cocô da galinha. Nossa. Essa porra é foda. Vou terminar aqui. Tá difícil, deixa eu mudar. Eu tiro papel de parede? Por o zaco que tirou. Eu vi essa parede? Por o zaco que pintou. Eu vi essa parede. A gente é menos imigrante. Tristeza falar isso, né? Não, aqui é, né? Aqui é, né? Até ele falou assim, gente, por que que as pessoas pensam isso? Eu não sei falar a segunda língua, quem sabe que é você. Pelo menos o meu marido me reconhece. O marido é muito namoral. Namoral. Porque eu não sei, filha, porque se eu fosse esperar ele, para ele tirar esse papel de parede aqui, e virar esse quarto, ia ser ano que vem. Ele não queria. Ele falou, ai, eles mexeram com tinta agora. Falei, eu vi esse quarto pintado, nem que eu troque de nome nessa porra, maluco. Os papais, o meu louro, tá me deixando falando. Nossa, o brejo, o couro da vovó. Era piô, minha filha, cheia de florzinha. O couro da vovó, nem pensar. Quando eu tiver velho, eu penso em botar patote para ele. Agora, muito, ele é espitador. Estou inteirona ainda. Dá para bem pintar, aproveitar que eu estou com energia, que energia não me falta, né? É que não tem nada para fazer nesse país. Vai ser queijo que eu tenho. Então, eu vou botar aqui na minha casa, para que a minha casa fique bonita. Que bonita de mamãe. Eu sou ansiosa, já estou aqui vendo, já que o meu quarto vai ficar assim, sabe, todo branquinho. Tem que fazer o antes e o depois. É, sabe, vou botar meu negócio ali na parede, minha cama, que eu vou comprar uma cama nova, que levanta assim, de rica, que levanta minha coluna, tipo de velha, e aí eu vou ficar com a chica de perna, com o ar, que faz massagem, treme, tipo de hospital, né? Que faz querer. É, essa mesmo. Eu sou toda, já está focada na idade. Eu sou toda profanática da coluna, então, eu quero aquela cama que treme, porque eu tenho alguma conexão, alguma coisa, de quando eu era bebê, eu não sei o que minha mãe fazia comigo, que eu durmo muito fácil dentro do carro, porque o carro treme, né? Faz aquela tremidinha, e qualquer lugar que eu esteja, que faça barulho, que trema assim, trema meu corpo, eu durmo, tipo, eu estou na cadeira de massagem do meu marido, eu apago. Jura? Eu apago. Agora, se eu estiver na minha cama, sem nada, eu demoro pra dormir. Aí, eu percebi, então, você tem uma conexão com coisa que mexe teu corpo. Aí, eu pensei, uma cama que faz massagem, fica, e eu vou dormir igual o neném. Eu me livre, me acordar o tempo todo. Ah, eu adoro. Eu levanto a minha perna, eu já fico pensando, eu gravo, eu vou levantar tudo. Ai, que linda. Vou te dar na cama do hospital. Ai, eu quero, menina. Eu preciso. Então, o único que eu vou de velho, vai ter aqui, vai ser essa cama. Essa cama, eu fico imaginando, o gargo, porque não dá pra dormir de jeito nenhum na posição. A cama já dá uma levantadinha assim, a de bebe. Meu zague falou que vai ser só meu barco, porque o lado dele não pode. Ah, e que esquenta também, que quando tá frio. Ah, a cama que esquenta, eu gosto. Delícia, Tu vai comprar essa cama aí, faz tudo a cama. Só uma fofa, falta fazer a comida pra mim, trazer na cama. A própria cama. Trazer a comida na cama, bacana. E aí, vou botar umas decoração aqui, uma mesinha pra mim, uma mesinha prosaqui. Acho que vai ter espelho, não sei, tocando a cama, é linda. Se eu boto espelho aqui, se eu boto de clover. Enfim. Não gosto, tem que ter espelho. Pate, vai ter um branco, acho que tem lá na sala, outro apartamento. Acho que vou botar aquele branco lá. E esses dois aqui, pra dar um amplitude pro quadro, que o espelho dá um amplitude, sabe? Eu vou colocar na sala, mas o Zaki quer fazer o book, shelter, não sei o quê. Aquele imóvel, o estante. Ah, estante, sim. O que ele quer fazer, eu falei, tudo bem, vou colocar o meu livro da Chanel, da Luís de Vitória, pra decorar, bem coisa de pobre mesmo, que gosta de, de botar de decoração de marca. Acho que é o Pinterest. É, que gosta de botar de decoração de marca, é bem coisa de pobre mesmo. Ai, Luís, se droga. Mas é a menina, gente, poço, poço. É assim, é que tipo de gente, assim, que era pobre, e conseguiu se levantar na vida, um pouquinho, só um pouquinho, aí vai lá e compra o book da Chanel e da Louis Vuitton. Eu vou fazer, porque eu sou dessa, eu melhorei de vida, então eu vou fazer também. Vou colocar o book da Chanel, com aquele vidrinho branco em cima, dois pauzinhos de madeira, com cheirinho pra sair, todo mundo faz isso, não é? Essa é a decoração de hoje em dia, de 2021, essa é a decoração. Todo mundo compra o book da Chanel e o book da Louis Vuitton, bota together lá, e faz essa decoração. Ai, louca, e eu sou mais abusada ainda. Eu vou botar dois leões na ponta da minha casa, porque rico tem leões na ponta, e vai ter aquela boneca, daquela boneca de mármore, de mármore não, de gesso, branca, que é tipo grega assim, vai ter ela também na sala. Como boneca, Luís? Você vai ver de gesso, meio branca, vai ter ela, ou se não tiver ela, vai ter Jesus Cristo, a foto de Jesus Cristo. Que diferença! De gesso, de gesso, é uma estátua de gesso, vai ter Jesus Cristo ou ela, uma coisa assim, porque rico tem estátua de gesso na sala. A minha é rico então. Minha filha, eu aprendi uma coisa, uma você tem que ter certo, e pedir para Deus, a outra é você mentalizar, as coisas que você quer. Então se eu quero ser rica, eu vou mentalizar coisa de rico na minha casa, e aí, o melhor é você botar Jesus na sua sala. Bota Jesus! Boca sua peça! É! Toda vez que eu quis alguma coisa, eu mentalizei muito, falei assim, Senhor, eu não vou usar aquilo lá, eu acho isso tão assim... Como é que é em inglês que eles falam quando a pessoa é muito... Tipo, é muita extensão, muito... Ai, esqueci o filme. É alguma coisa do filme, esse nome é estranho. que eu vou lá. Ai, eu falei, e o leão na porta? O leão de olho? Que bate, a pessoa bate assim? Amiga, já tem, na minha porta já tem, só que não é um leão, eu quero botar o leão. Ai, a pessoa vai chegar, vai bater na cinco leão. Ai, eu sou isso, sou de cá! Ah! Adoro! Faz aquele medo. Nunca eu tive na casa, agora eu quero estar aí, eu quero ver a minha casa, que tá meio de rica, ué, cobrão. A gente não precisa ser, mas a casa pode ser, não? A casa pode ser. Você pode devolver meu banco, pra eu poder tirar aqui, que eu vou rica, ó rica! Devolver meu banco aqui, favor. Eu vou te vender teus parafusos. Só pra eu tirar essa parte aqui. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Muita tecnologia nos Estados Unidos, gente, olha isso. Meu marido tem uma máquina, eu tô aqui, no estilo brasileiro, ó, tentando desparafusar desparafusar esse bagulho aqui, Cadê? Pra tirar o papel de parede, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos desparafusar isso com isso aqui, com essa ferramenta aqui, que vocês não estão vendo nada, Essa ferramenta aqui, com esse parafuso, aqui. Ó, que vocês estão vendo. Aí, vem o americano e me inventa uma porra dessa aqui, né? Isso aqui é, tudo para eles tem que ser no formato de arma. Deixa eu mostrar o buraco aqui que eu e minha amiga fizemos, ó, que bagulhão. Ele vai falar, mas tudo bem, ó, aí, a gente vem aqui e encaixa, olha que delícia. Eu tava aqui horas pra fazer isso com aquela ferramenta. Uhul! Doro! Tá vendo, gente? Deu, ó, comprem, ó. Pesada esse fuzil, mas me economizou um tempo, menino. Cadê o parafuso? Que eu não sei que é em algum lugar. Peraí, gente, deixa eu procurar. Achei, hein? Então, vou ter que botar isso aqui lá de volta. Depois ele tira, mas, ó, Estados Unidos, Brasil. Tá vendo a diferença? É muito grande, gente. Enfim, gente, terminamos de tirar todo o papel desse quarto. Destruímos um pouquinho o quarto, mas conseguimos, entendeu? Vocês já estão se perguntando por que a gente ficou três dias pra poder tirar esse papel, porque a gente trabalha, então a gente chega em casa por volta. Eu chego às cinco, meu marido chega às quatro e não dá pra gente vir pra cá todos os dias da semana. Ele tá vindo mais pra focar lá na cozinha e eu tô vindo no final de semana, então hoje é sexta-feira eu já vim. Amanhã eu trabalho também, então não dá pra me ficar aqui o dia inteiro. Então tem que ser picado. Então vou mostrar aqui mais geral pra vocês como ficou. Vou lá amanhã ver o material pra pintar e vou mostrando pra vocês como que está ficando essa bagunça aqui no meu quarto. Quero a opinião de vocês que cor que eu pinto, gente. Tá um verde água, vocês tá vendo? E aqui no telhado tá branco com uma massinha, vou mostrar pra vocês. Me dê um conselho de que cor eu escolho pra pintar aqui no meu quarto. Ali a janela é madeira, vocês podem ver uma madeira escura quase preta que vai ficar essa cor mesmo na janela, eu não vou tocar. Vai dar muito trabalho pintar aquilo ali. e eu terei que pintar a casa inteira que é essa cor. As portas eu vou pintar, tá decidido. Mas me dá aí um conselho em box de que cor eu pinto aqui no meu quarto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó, dá uma geral aqui pra vocês. A parede tava assim, eu acho que é por isso que eles botaram o papel, né, com certeza. Esses descascados aí foi a gente. Essas massas aí é da antiga mesmo. Isso aqui descascado foi a gente. Essa parede aqui a gente conseguiu não fazer nenhum estrago. só que a gente fez um estrago enorme. Enfim, tem papel pra tudo quanto é lado. Isso aí é job de mulher, né, gente? A gente faz uma baguncinha quando a gente não entende do negócio. As meninas vão ficar puta comigo. Eu falando job de mulher. Enfim, deixa eu colocar aqui um parafuso que eu já achei e deixar junto pra não balançar. Apesar que eu vou trocar aquilo ali também pra monturas novas. Enfim, me dá aí um conselho aí, gente. espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não tem nada de muito ó, mas pelo menos vocês aprenderam comigo a tirar papel de parede e destruir a parede de vocês. Dá o like, compartilha com os amigos e vejo vocês no próximo vídeo. Vamos deixar esse quarto lindo, hein? Amo vocês. Fui. tchau, tchau. Tchau, tchau.